Fala galera! E aí meu povo, tudo certo com vocês? Já cheguei aqui no AP, e sabe o que vai acontecer hoje? Segunda parte do vídeo da mudança, se você não assistiu a primeira parte ainda, já está aí no canal E o caminhão está chegando, gente eu nem acredito que as coisas vão estar aqui Que a gente não vai mais ter coisa em caixa, que vai estar tudo a mão, ansioso E eu sei que vocês também estão ansiosos, então cá estamos Vocês podem ver que a pessoa está nervosa quando ela começa a andar de lá pra cá Daqui a pouco a geladeira vai estar em lugar, todo mundo no lugar certo E vai ser lindo Então, bora começar esse vídeo Deixa eu ver se o caminhão já chegou Caminhão já chegou, gente, socorro! Então deixa eu adiantar aqui, se você é novo ou novo no canal, aproveita e se inscreve Pra não perder nada do que está rolando por aqui Esses próximos dias aí, né, vão ser babadeiros, muita coisa acontecendo E eu tenho certeza que vocês vão amar Então se inscreve, ativa as notificações, vai lá me seguir no Instagram também E bora começar esse vídeo, meu povo Bora que o negócio vai ser louco Deixa eu abrir aqui que estou até com calorão Vem comigo, bora começar essa mudança Bom, por hora, né, vamos dar adeus à organização Porque daqui a pouco vai ser só caixa isso aqui Deixa eu guardar essas coisas aqui rapidinho Pra já liberar Ai, não tem estrutura O Gigi já está aqui, ó, no lugar dela Já estou desembolando alguns pratos que estavam fáceis e colocando aqui pra lavar Bom, logo seca, check Marçalinho botou pra ela fazer a lavagem de tambor Tudo no lugar Aqui eu não vou tampar em cima, viu? Já vi isso logo Porque eu gosto de limpar ela Então, aliás, ela está precisando limpar, inclusive Mas já está, check Isso aqui é do final de semana ainda, que se joga forte Aí aqui, ó, como tinha muitas caixas com louça Já tem várias louças no lugar E como elas estavam sendo usadas, inclusive recentemente Elas estão limpinhas Essa daqui já tinha trazido lavado Agora os que vierem de São Paulo, aí vai ter que lavar tudo Não tem como escapar Depois eu vou organizar, né Só estou colocando aqui por enquanto A gente precisa ver certinho que vai e que fica Louça de Natal ali em cima Esse é o momento que a gente vai fazer Ele vai pagar por ter comprado tanta louça E eu não vou botar a mão Vamos abrir a primeira caixa Isso que dá comprar louça escondido Eu não comprei nada escondido Você como sempre ia com a Nanda e comprava escondido Voltava com um milhão de coisas Isso aqui é tudo voo Já vamos lá de tirar Eu vou deixando tudo ali em cima Pra depois amazelar, pra gente guardar Isso aí Vocês querem ver um pouquinho? Lógico Vamos lá, vou mostrar um pouquinho E depois eu mostro tudo desembalado Tem coisa pra caramba Ai, esses são tão lindos Eu nem lembrava deles Coisa mais linda Ó, essas louças aqui são tudo coisinhas que eu comprei em Porto Ferreira Quando eu fui com a Nanda Tava tudo novo, guardado Deixar aqui pra lavar E isso foi a primeira caixa, tá? Vamos pra mais caixas Gente do céu Cozinha pra como? Já quase que não dá pra andar Deixa eu mostrar o closet Sala também tá cheia de coisa Vamos lá no closet Olha isso Senhor Enquanto ele tava colocando a geladeira no lugar Ai que lindo que ficou Eu tava desembalando coisas de lavanderia O arsenal Gente, só de coisas da Zip Que é da My Place Tem muita coisa O alquinho da My Health que eu amo Tem um detergente da Mr. Mayers Nossa, eu preciso organizar depois Tô só tuchando aqui pra depois organizar Mr. Mayers E aí eles mandaram um monte de coisa Depois eu vou organizar Tô só tuchando aqui Aquilo é tudo Bath & Body Works Bom, e eu sigo aqui na função Cozinha Daqui a pouco eu vou lá mostrar o resto das coisas pra vocês Uau Pera aí Deixa eu mostrar o quarto de visita Porque aqui no quarto de visita A cama já subiu Ficou apertado Acho que tinha que ser cama de anão aqui Olha aqui Como ficou É que essa cama também é foda Porque ela é muito alta Aí ela dá essa impressão de Pois é Mas deu certo, ó É, ficou bem apertadinho, né? Mas ele ficou ali na cantinho É As gavetas que não vai abrir Ah, abrimos Para de ser louco Não vai abrir É porque elas vão vir até aqui? É Quando eu vou fazer um gavetão gigante Mas tem que abrir assim, ó Sentado na cama Não Daqui do escritório Por isso que era daquele jeito Bom, enfim Vamos organizar Senhor, eu nem lembrava Que a gente tinha tanto copo assim Berro Bora, né? Vamos embalar Meu Deus Meu Deus Que saudade Minha louça de abacaxi E todas as louças Ai, meu Deus Estava morrendo de saudade É, agora é nóis A gente comprou para eles Quer dizer, para ela, né? Na época Acabou Gente, eu nunca fiz uma mudança tão rápido na minha vida E olha como a Estava já fez mudança E eu já fiz mudança E o que nós vamos fazer agora? A gente sentava lá na nossa cama Ai, Deus Eu já estou sem máscara Porque não tem mais ninguém aqui Só tem a gente Nossa, estava suando o bigode E eu já estou sendo julgada É lógico que ela já conseguiu encher o louceiro Lógico Mas é para isso Não vai comprar mais louça Eu quero um jogo preto Não vai comprar mais nada Eu quero um jogo preto Eu não vou aceitar que nesse apartamento Você guardar a louça embaixo da cama Não, louco Ainda tem muito lugar Que nem você fazia Ainda tem isso aqui tudo Vamos lá Que ó Tem muito tempo que essa cama está lá nos aguardando Sleep Store arrasou demais Gente, é assim Muita tecnologia, entendeu? Porque olha como vem o negócio embalado O colchão É muita tecnologia É um bafo Ah, mas eu não acredito A gente tenta pôr isso aqui pra dentro Como que você faz um negócio desse? Tem que vir com a maquininha de costura aqui Aí sabe o que vai acontecer? O Zé que vai achar isso aí e vai comer Não, nós vamos esconder Vamos dar um jeito Be your light I'll be your light If it gets too dark Yeah, I can carry all that you've got Too heavy hearts, it's not a lie I will put out our love to fire We stumble and fall Nessa linha trouxe uns salgados pra nós Tudo Um massinho Um energético pra daqui a pouco Precisarei Uh, comer Olha, nossa roupa de cama veio da lavanderia E junto com a roupa de cama Mireille chegou Muito bom Me veio ajudar a gente na parte de organização Nossa organizer maravilhosa E agora deixa eu ir lá mostrar pra ela Tem assim, pouquinha coisa assim Sabe? Super de boa Pouquinho Vamos lá Vamos lá Alegria do organizer Ainda tem muito mais cabide lá na chácara Tem Então vamos Tem muita coisa, gente Socorro As colmeias estão aqui Aham E tem esses negocinhos aí pra botar na gaveta pra não escorregar as coisas Isso Ai, que bonitinho É de acrílico Acho que é MDF O que que é MDF? Eu acho que é Eu não abri Que gracinha Ai, que graça Olha que bonitinho Super bem feito, hein? Aqui já tá ensinando a cueca Olha Gente, meia Eu já tentei Não consigo fazer do jeito que vocês fazem A gente pode Eu sigo na boquinha Você sabe que tem vários jeitos Bom, meia é um clássico A gente pode achar o que vai ser melhor pra fazer Mas sabe o que é? Falam que fazendo a bolinha É esgarça a meia, certo? A bolinha sim Mas não dá nem tempo de esgarçar A gente já perdeu Os cachorros pegam Eles somem com a meia A máquina come meia É, então É tão facinho Tchum, tchum Faz a bolinha Acabou? A bolinha é um clássico Eu amo a bolinha Olha que lindo Ó, gente Eu vou mostrando aqui pra mim E vou colocar a câmera pra carregar um pouquinho Então já voltamos com a câmera Segura aí Enquanto isso A gente vai dando meio que uma organizada aqui Pronto Botei vocês pra carregar um pouquinho E... Já adiantamos bastante coisa Deixa eu mostrar como está o processo Bom Por hora Aqui está essa grande zona Coisa minha Coisa do Marcelinho Coisa de todo mundo E assim vai A Mi está aqui Já colocou bastante coisa Nos lugares depois Só pra organizar, né Mi? É Agora a gente já está E agora ela está medindo ali Pra ver o tamanho das camisetas No gabarito Que camiseta O que mais tem é preto, viu? Já adianto logo É verdade Duas Vamos ver Duas, dois mentinhos É, eu acho que está bom Eu acho que se dobrar menor É ruim até pra você no dia a dia Porque é você que dobra a sua roupa Aham Aí vai no dia a dia Fica... Adorei você que dobra a sua roupa Olha pra minha cara De que tem alguém Pra dobrar alguma coisa pra mim Sai Por que não? Não, eu que dobro Eu que lavo Só não passo, né? Vamos acender aqui Ah, então, né? Poderia Existir Posso falar? Eu acho Bom, se bem que depois a gente muda Porque branca só vai ter tipo essas Só tem um pouco Não, então Então a gente pode jogar as brancas lá pra cima Ah, boa Boa Pode ser também Mas a gente pode ir misturando Tipo, a branca, a amarela, sabe? Porque preto é tipo o guarda-roupa da Mônica É, então Depois a gente vê quantas camisetas a gente põe num monte, entendeu? E essa aqui tá manchada Mas eu vou ver se eu tenho o outro Mara Ó, vai ficar certinho Tô vendo esse gabarito Eu quero ver a paciência de usar o gabarito todo dia Ó, Marcelinho está aprendendo a usar o gabarito Ó Aí depois você tira o gabarito E como vai pôr na prateleira é um, certo? Aham No seu caso, a gente vai pôr na gaveta, a gente vai fazer dois E faz mais uma E coloca assim, né? Aham Só que o seu a gente pode fazer com o gabarito um pouco menor Pra ficar na gaveta Aí a gente vai fazer a medida e ver se ficou bom Mas esse aqui é isso aqui, ó Legal Agora, vamos ao bolão, meu povo Comentem aí embaixo Quantas vezes na vida vocês acham que ele vai ter paciência de fazer dobrinha com gabarito? De pegar o gabarito e fazer? Ah, eu pago pra... Eu... Bom, e aí? Mi, acho que a cada 40 dias, assim, você vai ter que vir pra um brunch, pra um jantar Pra gente tomar uns drinks, entendeu? Combinado Combinado Meu Deus Ó, Jeff, já vai criando uma forma, entendeu? Então, preta e escura, acho que se bobear, a gente ainda vai ter que subir mais Ah, eu acho Que aí você começa com as claras ali As cinzas, a gente pode pôr essas daqui aqui As cinzas aqui E começar com o preto Ah, boa Essas estampadinhas, essas mais clarinhas Porque ainda tem esses dois aqui que dá pra botar a roupa de frio, o moletom, essas Coisas lá pra cima Sim, ali, né? Ah Aí tem lá ainda, né? É, então Qualquer coisa Tem bastante As cinzas pretas, a gente começa na dobra aqui Show And if I didn't know any better I'll probably give you my plastic geek card You're waiting around to go out with somebody Anyone but, anyone but me You act like you want me Then suddenly drop me For anyone I've thought about giving up But then you show up And tell me that you ain't confused And that you saw before Hurtin' me And you're changing my back again You're waiting around to go out with somebody Anyone but, anyone but me You act like you want me Then suddenly drop me Yeah, you drop me Yeah Waiting around to go out with somebody Dá pra ver o que lindo Que lindo Né? É, não Com certeza é preto Então, olha essas clarinhas Uau Já deu um Um tchan Demais Essas bermudas vão ser cabite? Aham Ó, adoro Que a minha me lembrou Isso que ela falou Que ela é péssima com o vídeo Que ela é tímida Mas ela me lembrou Que eu tenho que mostrar isso aqui, ó Do pessoal do Sacoméz Que mandou pra gente Fazer a organização Olha os meus shorts de piscina Todos arrumadíssimos Gente, dá até gosto Meu Deus Olha que coisa mais linda Vai ficar tudo organizadinho Tudo por cor Aí a Mi falou Ah, tem mais Porque vai sobrar, né? Uns espaços Não, mas logo arrumo Não tem problema não Agora eu vou parar de pagar Coisa de obra, amor Aí eu posso voltar Comprar roupa, entendeu? Esse aí eu acho que já era, não? Acho que esse rosa aí Já deu o que tinha que dar Isso já Olha que demais Já vem o gabarito Você consegue dobrar certinho A gente tá fazendo de pijama Mi, vai ficar demais, Mi Vai Vai ficar a coisa mais linda Que bonitinha Gente, quero ver a paciência Pra fazer isso no dia a dia Olha isso Aí a gente faz um de comprido É que tem mais comprido lá na chácara É isso De manga longa, né? Não, é manga longa, mas é calça É, eu não gosto de manga longa Pra dormir Tem esse aqui também Esse acho que é manga longa Deve ser o único Detesto Aham Eu adoro a calça dele Mas a parte de cima Mas esse tiramos Eu vou, eu não digo Não, eu tô com o outro As sombras todas Meu Deus, tá ficando muito lindo Tá lindo Marcelinho tá ali Tadinho, ele deve estar ansioso Pro lado dele Pro lado dele Vamos passar pro lado dele Tá chegando Não, vai ser Não, vai ser Tá chegando Gente, tá falando demais Tô com vergonha da roupa 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 Gente, eu nem mostrei Marinex tá aqui Oi Já mudamos o apelido dela, né? De marinês pra Marinex Vai lá ver como tá ficando a organização Uau Gente, você vai conseguir mantê-lo? Ai, eu até consigo um pouco Olha, isso eu acho o máximo Peraí que você tá contra Vai fazer uma jantinha Exato Entendeu? Que lindorão Olha que bonito Ficou ainda Vai vir mais pijamas aqui Gente, que legalizado Nossa, é muito bacana Muito Nossa, olha a gaveta de pijama Pé, você acha que eu preciso de uns pijamas coloridos Porque só tem cinza Ai, eu levo um pouco Posso levar um pouco? A outra doida do pijama Eu sou louca pra pijama E aí, como estamos aqui, Mi? Estamos indo Tá ficando muito bom As gavetinhas do Marcelinho Estão ficando mara Então já Esse é pijama Essa daí é pijama Esse aqui é pijama Na verdade, a Mi A Tere, que é a mãe dela A Sibeli Foi um trabalho em equipe E a Mi tem Agora disponível Pra quem quiser com ela E quem quiser As almofadinhas de bolsa Eu vou mostrar depois certinho Depois eu vou fazer um tour, né? Pra mostrar como é que ficou Mas, nossa, gente Sonho da vida Deixar tudo assim Bonitinho Ah, não Depois eu vou mostrar melhor Ainda preciso organizar Não vai ficar assim Porque eu acho que a Li Tá muito tampando lá Enfim, depois a gente vai organizando Mas, olha A minha camiseta Gente, compre aí embaixo, viu? Compre porque eu ganho comissão E aí ajuda a pagar as coisas tudo, viu? Então, compra aí embaixo Tem várias Meus moletons Agora estão cobertinhos ali Mas tem vários Também quer ver? Meus moletons lindos aqui Olha isso Balenciaga é meu Tem o Game Boy aqui em cima Esse aqui é da Nina Influencer Enfim Tem várias coisinhas maravilhosas E me segue aqui Sofrene Nas camisetas de Marcelinho Deixa eu mostrar uma camiseta Ou uma gaveta aqui Ah, é por baixo Olha isso, gente Fala sério Isso não tá perfeito Socorro Maravilhosa Marciane foi buscar as coisas Minha mãe também Então eu nem vi o que foi que veio E aí, tá gostando do seu lado lá? Maravilhoso A minha arrasou Eu nem sabia que eu tinha tudo isso de camiseta Eu sabia Eu olhei pra ela Eu olhei e falei assim Gente, eu tenho tudo isso de camiseta rosa Na minha cabeça eu tinha uma Eu amo essa Você tinha perdido essa, lembra? Lembro Então, menina Você vê Você vai achando as coisas Olha a quantidade de camiseta Gente do céu Estamos longe de acabar Entendeu? Mas também não vamos fazer tudo hoje, né? Eu e o Marcelinho Estamos desembalando As coisas de decoração Colocando tudo em cima da mesa Tem coisa, hein? Meu Deus E tava mara Porque parecia que a gente tava fazendo compras Porque a gente não lembrava mais o que a gente tinha Então foi muito divertido Eu tenho mais uma caixa pra abrir Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês E foi muito divertido abrir essas caixas de decoração Olha isso Muita coisa aqui Vai acabar não ficando Porque não tem mais a nossa cara e tal Mas aqui era tudo que tava no apartamento de São Paulo Ainda tem a caixa de coisas que eu comprei pra cá e tal Então tem muita coisinha aqui pra encaixar depois nos lugares E coisas que não vão encaixar em lugar nenhum Enfim, a gente vai vendo Vou daqui a pouco abrir mais uma caixa e mostrar pra vocês Senhor Nossa, foi Pegar produto de limpeza ali e passei agora aqui Só gosto de ariel na boca Tirei tudo, as coisas de decoração Nossa, tô podre Aí a gente vai Tô esperando o Marcelinho que foi tomar banho Aí a gente vai levar um lanche lá pra chácara pra gente comer Que a Rani tá lá sozinha, coitada com os cachorros E amanhã a gente termina Aliás, amanhã a gente continua Terminar não termina não Mas continua E ainda tem coisa, viu? Mas o closet já tá em 80% Cozinha tem que dar super organizada Enfim, várias coisas ainda O Marcenaria me deixou na mão Que era pra ter instalado o roupeiro hoje Várias coisas pra terminar Me deixaram na mão Dizem que vem amanhã É, então vamos ver E deixa eu mostrar pra vocês aqui em cima como é que tá Socorro, tô podre Olha isso, gente Tudo coisinha de decor Nossa senhora E vaso tem de mão Mas acho que assim, né? Muita coisa Não vai entrar aqui Vai acabar não ficando bom Outras coisas vão ficar boas E é isso, né? A gente vai renovando Vou levar umas coisas pra chácara também E tal Aqui a cozinha Tá tudo mais ou menos Mas já deu uma utilizada boa O louceiro aqui também Eu preciso organizar depois, né? Mas já temos as coisas aqui mais ou menos no lugar E é isso Acho que por hoje é só Entendeu? Eu vou ficando por aqui Descansar Que amanhã é um novo dia E tem mais um monte de coisa pra fazer Acho que até o final da semana, viu, gente? Ah, hoje chegou a pedra lá de fora Eles vão instalar sexta-feira Tá lá na garagem Eu nem vi ainda Até o final dessa semana Muita coisa vai acontecer ainda E é isso, morris Amanhã tamo aqui de novo, tá? Não esquece de comentar Deixa o seu joinha E se inscreve se ainda não tá inscrito Beijo Tchau